De todos nós, o desejo de sorrir e de ser feliz É uma luz sem fim E sua boca é capaz, que é capaz de tocar nossa direção Quando alguém entender o que eu falei E tem que ter a vontade de continuar Sem te proibir O desejo de abraçar Um amigo que possa encerrar E seu amor envolve a gente A nossa vida vai ficando diferente É preciso cantar E bem agradecer E o mundo apresenta a gente vai renascer Faça a luz Faça a luz E do eu encontrei E desci em todo o mal E sofrer É o amor É a força que constrói A emoção Cada coração E seu amor Quem vai da gente A nossa vida vai ficando diferente É preciso cantar E bem agradecer E bem agradecer E o mundo apresenta a gente vai renascer E o perdão Perdoando A quem nos maltratou Espalhando o amor Espalhando o amor Que Cristo ensinou Vem, vem, vem Vem me abraçar Há tanta coisa pra dizer Ei amigo Precisamos encontrar Isso é o amor Quem vai da gente Amar a nossa vida A paz E jantar